Aline terá que enfrentar muitos obstáculos em terra e paixão. Depois de perder o marido e a casa, a protagonista precisa mudar completamente sua rotina para garantir uma reviravolta positiva na vida da família. Apesar de sua formação como professora de matemática, Aline vai precisar usar todo o seu conhecimento para driblar as ações ilícitas do fazendeiro Antônio, que fará de tudo para enganá-la. Antônio está focado apenas no lucro e não hesitará em utilizar falsos números, ameaças e outras estratégias para enganar Aline. No entanto, ela não cai em suas armadilhas e mantém-se firme em sua convicção de que pode alcançar sucesso no agronegócio, mesmo que isso signifique trabalhar mais do que os homens preguiçosos que se acham donos do mundo. A discussão sobre machismo é um tema recorrente na trama, bem como o silêncio de uma família acostumada a desfrutar da riqueza. Irene, esposa de Antônio, também será um problema para Aline, enquanto um triângulo amoroso entre Daniel, Caio e a protagonista atrasa seus planos. No entanto, com sua inteligência e determinação, Aline está pronta para enfrentar os desafios que surgirem em seu caminho e alcançar o sucesso que tanto almeja. Seu conhecimento como professora de matemática pode ser sua melhor arma contra Antônio, e ela está disposta a usá-lo para driblar todas as suas estratégias ilícitas e garantir um futuro melhor para sua família.